Querido, o que você está fazendo aí, meu amor? Você está comendo arroz com pepino? Aham Oi gente, olha quem resolveu dar as caras por aqui O canal entrou em quarentena Só que não A verdade é que eu fiquei Semana passada todinha, ainda estou Gripada, ruim Trinta e nove de febre Febre, caí Caí, caí Caída Eu teve um dia que eu tive que pedir até para o Anderson não ir trabalhar para ele ficar com as crianças que eu não estava aguentando gripe, febre, dor de cabeça. Não fui ao médico. Não fiquei com medo. Até passou pela cabeça. Vai que é o vírus. Mas decidi não ir porque estava vendo notícias de que eles não estão atendendo aqui. Se você não estiver por muito tempo com febre alta e falta de ar né? Que não era um sintoma meu. Então eu decidi tentar melhorar em casa e melhorei. Só que assim ainda estou com o corpo cansado, um pouco de tosse. Mas estou bem melhor. Então hoje, depois de não sei quantos dez mil dias em casa, porque desde quando começou isso tudo, eu tenho evitado sair de casa. Mas agora dessa vez eu não saí mesmo para nada. Então hoje eu estou caminhando um pouquinho e estou indo na combine. Olha, o carro passou bem lá fora. As professoras da creche passeando. Um monte de criança no carrinho e sai para passear e geralmente eles levam até o parquinho. A creche até onde eu sei não parou. O Japão na verdade não entrou em quarentena né? Quem entrou fui eu. Eu e muita gente sabe? Tem muita gente que está evitando sair de casa sem ter algum motivo. Sem ter algum motivo urgente né? Quero dizer. E vocês também procurem ficar em casa mesmo que tenha voltado a normalidade. Bom gente, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu estou indo ali na combine porque esse mês que vem é aniversário da Kaori. Ela faz aniversário dia nove de abril. Ela vai fazer oito anos. E aí eu comprei um negócio para ela pelo Amazon. Só que eu não quero pagar pelo cartão de crédito. Então eu vou tentar pagar direto na combine. Parece que tem uma maneira de você pagar direto na combine. Eu não sei se eu compro um cartão ou se eles pagam direto. Eu vou lá tentar descobrir como é que faz. Mas lá dentro infelizmente eu não vou conseguir filmar para vocês. porque está tudo no meu celular e eu filmo através do celular. Eu espero logo melhorar isso. Mas enfim, é o que a gente tem para hoje. Então, bora lá ver se eu consigo fazer isso. Como vocês podem ver, eu estou de camiseta. Está fazendo agora, nesse exato momento, 17 graus. Então assim, não está frio. Também não está calor né? Estou andando e esquenta mais. Mas a noite fica bem frio e de manhã também. Mas graças a Deus o clima já está começando a ficar bem mais gostoso. O senhor Kaito está aqui. Ixi, o neném dormiu, mamãe. Eu acho bom que ele durma, porque se eu conseguir ir rápido ali na combine, depois eu vou no mercado e vocês vão comigo. Já vai dizendo aí se vocês gostarem. Deixe aquele comentário para mim. Obrigada a todo o pessoal que comenta. Obrigada a todo mundo que segue lá no Instagram também. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Cheguei e já começa a aglomerar gente. Isso que eu não gosto. Já estou no combine e vamos ver se agora eu consigo comprar. Bom gente, primeira combine que eu fui, já deu errado. A mulher não sabia, muito menos eu. Então, agora eu vou em uma outra ali, ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eu vou... Olha aqui atrás de mim. Que lindo. Se eu não conseguir, eu vou ter que comprar pelo cartão. Pior que agora eu mudei todo o meu Amazon. Ele está todo em me rongou e eu nem estou no Bulufas. Mas tudo bem, é assim que a gente aprende. Vamos lá na próxima combine. Cheguei na outra combine, vamos ver. Ai gente, que saco. Não consegui. Ele falou que tem que ter um código. Aí tem que mandar um e-mail para o Amazon. E... Ou ligar. Eu não entendi direito. Então... Vou desistir. Aí também ele mostrou a opção de... Mostrou não, eu que perguntei ainda. Uma opção de... Tipo cartão de presente. Só que aí eu ia ter que comprar uns quatro cartões. Achei melhor não. Deve ter uma maneira mais fácil. Mas eu não consegui explicar para ele. Nem ele entendeu. Então partiu para a casinha. Vamos embora. Agora eu vou ter que comprar pelo cartão de crédito. Eu não queria comprar pelo cartão de crédito. Porque eu já estou com o dinheiro na mão. E aí... Se eu não gastar no que tenho que gastar, eu vou acabar usando. Vamos lá no mercado. Vou entrar aqui rapidinho. Eu não vou filmar muito lá dentro não. Mas aparentemente está vazio. O que é ótimo. Vou pegar aqui uma cabochá. Que eu gosto de fazer o cartão. E eu lá é igual uma louca. Procurando suco lá dentro do mercado. Estava tudo ali fora. Ah, não entrei lá de novo não. Porque esse mercado ele é bom. Mas ele é muito estreito. Para vir com o carrinho do Caito é ruim. Ninguém acordou, né Pedro? Oi. Oi. Dá tchau. Tchau. Cadê o Caito? Cadê o Caito? Bora, nego? Bora, né? Ai, ai. Os Sakura já estão abrindo. E aí... Não vai ter mais a festa, né? O Matsuri do Sakura não vai ter. Foi cancelado, né? Obviamente. Mas... Eu vou ver se eu ainda vou tirar umas fotos. Não sei, né? Porque eles abrem e fecham. Bonitinho. Que de florzinha. Aqui há um. Esse aqui acho que já abriu e já caiu, hein? É, já caiu, ó. Eu nem sei, então, se já caiu por aí também. Porque eu não saí mais semana passada sem condições. E essa semana eu também não sei. Eita. Olha, gente. A gente ainda acha orelhão pelas ruas do Japão. Só não vou abrir, não. Porque eu ando meio cismada de pegar nas coisas. Vocês também estão assim, gente? Cismado com as coisas. Só não quero ficar bitolada. É pra vocês que eu comprei lá no mercado. Esse é maravilhoso, mas esse eu não comprei. Tomate. Que ele já pegou. Suco. Esse aqui eu nunca tomei, gente. Eu não sei se é de laranja. Eu perguntei pro menino do caixa. Ele falou que era gostoso. Pra vocês serão gostosos. Esse aqui é pra Kaori. Aquele que parece Yakult. Gostosinho. Ela adora. Peguei um abacaxi. Duas bananinhas. Que vem meia dúzia cada negocinho desse. Um alface. Vontade de comer alface. Peguei um... É... Isso daqui é... Ajinomoto. É... Refil. Peguei um. Porque eu pedi pra antes comprar. Já comprou sal. Dois sal. Então, antes que ele compre o terceiro sal, já comprei. É... Berinjela. Cabochá. Que eu vou fazer. Eu gosto de fazer... Eu só coloco fervo ela na água assim. Deixo bem molinho. Doplo caito com arroz. Que ele adora. Cenoura. Ó. Meu senhor. Cebola. E... Duas bandejinhas de... Carne de porco. Tipo bisteca. Só que não tem outros. Vem assim. Sempre vende um pouquinho. E é isso. O mercadinho vende um monte de peixe. Mas eu não sei fazer peixe. Então, eu sempre fico só olhando os peixinhos. Mas, qualquer dia, eu vou tentar arriscar uma receita no peixe. A princesa tá aqui. Faz tempo que ela não aparece. Oi, gente. Tem alguma novidade, Kaori? Tenho. Gente, eu tô muito feliz. Eu não consigo esperar muito tempo. Eu não consigo esperar nadinha. Nadinha. Eu falo pra minha mãe muito. Eu vou virar... NINEM. E NINEM é o segundo ano. No mês 4, dia 7. Quase pertinho do meu aniversário. É quase o meu presente de aniversário. Ela tá bem ansiosa porque agora no Japão acabou o ano letivo, né? Então, ontem ela teve que ir pra escola pra pegar as últimas coisas que ficaram lá. Todos os alunos da escola foram. Só que eles dividiram em dois grupos, né? Cada dia foi um pouquinho de grupinho. E aí... Mas só foi lá, buscou e já voltou. E aí, agora, mês que vem, começa o ano letivo, né? Então, ela vai começar no segundo ano. Ela tá aqui, não se aguenta. Tá no... É, vai pro NINEM. Então... Agora ele tá tentando fazer assim com o dedinho, ó. Faz assim. É. Tá tchau, então. Tchau. Manda beijo. Tá gostoso esse suco? Ou esse leite? Tá? Olha lá o dedinho. Ele tá tentando fazer assim. Muito delícia. Sem vergonha ele dá uns passinhos e cai. Bom, gente. Hoje foi um vlog bem sem vergonhazinha mesmo. Pra dar um upgrade pra vocês. Pra dizer que tá tudo bem. Que eu não abandonei o canal. Por favor, não me abandone. Logo eu volto. Com mais novidades. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.